Chega ao Brasil o Precivit AD2, que é um teste sanguíneo para auxiliar no diagnóstico de doença de Alzheimer. Ele é um teste que realmente vai ajudar muito o médico. Quando o paciente tem um quadro clínico, então não serve de teste de triagem. O paciente tendo o quadro clínico, o médico faz esse teste sanguíneo. Hoje como é que é feito? É através da clínica, os critérios diagnósticos envolvem o médico fazer uma série de testes cognitivos para ver se o paciente tem ou não doença de Alzheimer. Mas muitas vezes a gente precisa de exames complementares. Hoje tem a possibilidade de a gente fazer o PET, a amiloide. Tem a possibilidade de a gente fazer o teste no líquor também, só que o líquor é o exame mais invasivo. E o PET é o exame que é muito caro. Então esse teste sanguíneo vai auxiliar muito nesse contexto. Então ele não é feito sozinho, precisa dessa avaliação clínica. O paciente tem que ter sintomas para o médico auxiliar no diagnóstico. Como acontece a doença de Alzheimer? Tem uma série de modificações e acúmulo de substâncias dessas proteínas. E a amiloide, né? E junto com esse teste sanguíneo, com o quadro clínico, o médico consegue fechar de forma mais precisa. Sempre foi uma dificuldade muito grande para a gente na medicina, né? Dar algum diagnóstico de doença degenerativa. E nos últimos anos, no caso da doença de Alzheimer, está sendo cada vez mais precisa. E esses testes são muito bem-vindos. E é o futuro da medicina, né? Ct. Tanto a parte clínica como esses exames complementares. E se for um exame simples feito pelo sangue, também com custo menor, será muito interessante. Então isso é um teste aprovado pelo FDA, né? Um teste que foi autorizado também aqui no Brasil. E sem dúvida nenhuma vai ser bastante utilizado.